Música Videoclix hoje aqui no Viva Toyota, 3ª edição Uma festa que reúne pessoas de todas as nacionalidades Vamos conferir? Música Kellen Você veio de onde? Eu vim de Okazaki O que você está achando da festa aqui hoje? Ah, eu acabei de chegar Acabei de chegar? Acabei de chegar Mas você acha interessante essa integração de todas as nacionalidades? Ah, eu acho bom, né? Porque às vezes as pessoas dão aquela diferenciada, né? Então eu acho legal O que você acha que esse evento representa para a comunidade brasileira? Olha, para a gente que vem de fora e tem já discriminação do próprio país É muito legal, porque eles veem que a gente também está querendo interagir com eles, né? Kellen, muito obrigada Ah, eu que agradeço Música Giovana Seu? Edson Vocês vieram de onde? Aqui mesmo, de Toyota Aqui de Toyota Primeira vez que você vê esse festival? É, teve outros aqui no estádio, mas esse aqui é o primeiro O que vocês acham dessa integração entre brasileiros e outras nacionalidades? Ah, eu acho muito interessante, né? Junto aos povos, né? De outras regiões É muito bacana É, acho muito legal mesmo Porque a gente descobre, assim, os costumes também de outros povos, né? E para a confraternização, para a amizade também, né? Entre as pessoas é muito bom, realmente Legal Então, muito obrigada De nada É um prazer Prazer Estamos aqui com o Minoru Koi, que está organizando o Viva Toyota Foi muito difícil organizar esse evento? Foi, foi muito difícil porque esse ano nós realizamos um evento multicultural Então, estão participando aqui várias nacionalidades, né? Então, foi muito difícil a comunicação e tal, né? Porque quando é só evento de brasileiro é muito mais fácil Porque é só uma coisa Mas realmente foi difícil Mas graças ao apoio, né? Nós tivemos apoio de ITK, da Prefeitura de Toyota A própria polícia de ITK, do Toyota Stadia Inclusive a Petrobras Foi possível realizar esse evento, né? É o primeiro ano que nós estamos realizando esse evento, assim, multicultural Achamos muito bom porque é uma oportunidade diferente para os brasileiros também, né? Comer comidas diferentes Assistir shows diferentes de outras culturas e tudo mais Então, nós pretendemos repetir o ano que vem melhor ainda, né? Com mais atrações, com mais países participando Tanto os japoneses, quanto os brasileiros e várias outras nacionalidades estão gostando muito E o que você acha que esse evento traz para os japoneses? Porque é diferente para eles, né? Sim É, isso é uma abertura da cultura japonesa, né? Como você sabe, o Japão é uma ilha É um pouco afastado Então, ela não tem essa cultura multicultural, né? Como na Europa ou como brasileiro Porque o Brasil, você sabe, várias nacionalidades, né? Então, a gente tem mais facilidade, né? Como o Japão agora está abrindo a mente para essa multicultural, né? Então, está sendo muito importante E em questão de público, ele superou suas expectativas? Sim, o público era o que nós esperávamos, mais ou menos, né? Assim, um público, assim, bem variado, né? De várias nacionalidades, inclusive de várias regiões, né? Nós temos, inclusive, gente aqui de Canagal, Aguma, Mio, Saca, de várias regiões Está muito bom Então, Noura, muito obrigada Obrigado Eu que agradeço Videocliques encerrando aqui o Viva Toyota Espero que vocês tenham gostado Até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho